Boa tarde galera, beleza? Mais um vídeo aí, daquele jeito Manezinha, tarde Deus no comando Vocês na garupa ou na moleia Quem me viu mentiu, quem ouviu é verdade Bem que vem Estrondando os tímpanos Todo mundo na rua Tapem os ouvidos, estamos passando Quem está chegando agora, se inscreve no canal Deixa aquele like É Eu fiz as camisetas do canal recentemente Galera, o link está aí abaixo Na descrição do vídeo, quem Puder me ajudar ficando com uma das camisetas Eu vou ficar muito agradecido Dá para você estar comprando aí no cartão de crédito Nossa senhora tio É Rali dos Sertões aqui O cara rampou a cadastra ali Voltando ao raciocínio As camisetas do canal Estão aí na descrição do vídeo Quem puder ajudar ficando com uma Eu vou ficar muito agradecido Você pode estar colocando o seu nome Atrás da camiseta É só deixar uma pergunta lá no anúncio da venda Esse cara da dança vai fazer cagada Esse idiota Que otário tio Deixa uma pergunta lá na venda Falando Ah, eu quero colocar o nome Moleque Zica da Zona Norte O rei das pepequinhas Tá ligado? O que você quiser Eu coloco na parte de trás da camiseta É o que dá para mudar Entendeu? Dá para comprar no cartão No boleto E envia para qualquer lugar do Brasil Vamos que vamos galera Daquele jeito Deu no comando Esse cara está bêbado Olha ali Tomar cuidado Que as vezes Por um deslize de um idiota Desse aí Acaba caindo Otário O cara entrou na contramão ali mano No meio de um monte de carro Os carros freou tudo Jogou para o canteiro Faz isso aí não Porra Quer acelerar? Acelera mano Acelerar é uma coisa Fazer cagada Para prejudicar o outro motorista É uma coisa bem diferente Entendeu? Uma coisa é eu esticar a minha XJ Aqui numa reta Outra coisa é eu sair cruzando Tudo o sinaleiro que tiver Achando que eu sou o dono do mundo Que eu não sou mano Nem se eu tivesse de carro Nem se eu tivesse de carro de caminhonete Que for Sempre respeito o outro motorista Sempre Sempre Eu no comando E a moto Como você perrando Pra caralho Berra Toca Berra Naquele jeito dominguinha tarde Movimentinho Calmo 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 pra caralho Só nós que não é calmo Nós faz barulho Muito barulho É barulho demais É muito barulho Quero ver Quem não vê Nós passando Quem não escuta Nós passando Quem me viu Mentiu Quem ouviu É verdade Caralho Olha o pipoco O que eles escolhem ali É blitz Será? Não é blitz Não Trancaram o bagulho Só sei disso Sei que fecharam ali o bagulho Vamos dar aquela passadinha ali Tá tendo manifestação Eu acho Fora Dilma Vamos passar ali no Lago Igapó Não sei se vocês conhecem Vem comigo Muta na garupa Que vocês vão conhecer Tá porra mano Que estralo Vem Mota aí Pum Os pipoco mano Olha o carro ali Cheio de novinho Você é louco Tudo no Whatsapp Tudo dando balão Nos machos delas Ninguém vale nada O mundo tá perdido Olha o cachorro Na carroceria da caminhonete ali Aí sim cachorrão E ele tá com a fêmea Junto com ele Esse cachorro tá Ostentando Ou não Dá pra esperar Tá vendo que eu tô aqui Nessa porra Buzinando Quase batendo Atrás dos outros Cara otário É o cachorro O cachorro Tá tirando uma onda Daquele jeito né Tá em choque Liga pro Batman Disque Batman Quer o número do disque Batman É 666 666 666 666 Liga 666 Você vai ligar lá pro Batman Meu querido O Batman vai te atender Com o pistola móvel dele Eita porra O policial veio parar ali Quase caiu com a moto Mano Ai ai É cada coisa Deus no comando Deus no comando Vamos que vamos Vem comigo galera Vem comigo Ai 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 Só o brau no bagulho Xujotão Xujotão É pancada Que tem Só o brau no bagulho Neném Geral entra em choque Tio É choque 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 Bololo Bololo Igapó 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 Ele tem dois lados Tem Igapó Um, dois Tem mais Não sei Esse aqui É o Igapó Fitness Tá ligado Aqui o povo Pega Vem correr Caminhar É o pessoal Que Que é de boa Daí tem o outro Lá É o Igapó Relax Lá tem as cataratas Do Igapó Lá o povo Pega E nada Ia Novinha Tinha do céu Viu malandro Não sei se vocês Viu mas eu ouvi Eu ouvi bem Tá ligado Tem o outro Igapó Ali O povo Deita Na grama Toma uma cerveja Abre um corotinho 51 também Daquele jeito Londrina Londrina Vamos que vamos Vamos que vamos Daquele jeito Vamos ver quanto tempo Que tá o vídeo Aqui Sete minutos Ih Tá de boa Vamos que vamos Vamos parar Que não Parar o vídeo Que não Assiste até o final Assiste até o final Porque ali na frente Promete No Igapó Relax Igapó Relax É cheio das novinhas Cheio das novinhas Cheio das motos Cheio dos carros Com som Igual eu falei Ele é o lugar Do relax Ali você tem Dei do cara Que faz um yoga Até do cara Que fuma um baseadinho E fica lá Bob Marley Tá de boa Deixa eu acelerar Senão ela demora Né véi Vocês não querem Que demora Eu também não Cheio da rapa Cheio da rapa Aqui Que bagulho da polícia Cacete Motulado nessa lá também Tiozão, sai do meio das duas faixas Você não tá de caminhão, vi trem não Ai, 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 ai Vai pro troquinho, tio Vem comigo, galera Vem comigo Rolê domingão à tarde em Londrina, mano Tá um calor da porra Calor intenso, tá ligado Rolê de moto, é gostoso Nesse tempo, vocês não tem ideia Só vamo, neném Só vamo, vem que vem Olha, olha, olha Olha, 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 essa altinha Que eu tô vindo, tio Mascarenada É pânico, porra Pode dar a moto que for Mas a que desce causando é a nossa, tio Pode ter sete mil cilindrado Que nem existe Olha lá, eu tô falando pra vocês, mano Que os caras Nada mesmo no bagulho Olha lá, mano É top, mano Gapó Relax, tio Desde a época Jurassic Vem que vem Vamo passar no meio daquele bolo louco ali Só vamo Só vamo Vem que vem Vem que vem Aqui é só nave também Olha a Hilux Essa aí é louca, hein, véi Essa aí cabe nove pessoas Geral entra em choque, mano Vem que vem, vem que vem Daquele jeito Ninguém entende nada Os caras não é tudo torto Essa é a intenção Tamo fazendo certo Tamo usando a moto Conforme ela tem que ser usada QXJ, tio Xoxota 6, parceiro Xoxota 6 Ela não veio aqui pra ser ignorada, não Aí veio pra falar assim Ó Tamo aqui, tá Passar na frente do negócio da guarda municipal ali Passar de boinha Que vai que, né Vai que os caras falam Ô seu gordo folgado Você tá acelerando essa bosta Fala Bosta não, parceiro Bosta não Xoxota 6, tio É, eu vou passar bem na manhã aqui, galera Aqui não pode Nós não vamos passar arrepiando tudo, não Porque aqui tem criança Tem Tem de tudo, tio Tô falando pra você, véi O monstro do Lago Neste tá aí, véi Participação especial no rolê Entendi tudo Vem que vem Vem que vem Vamo que só 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 observo, tá ligado Só observo Só observo Tô só observar Aí chega bem de boinha Discretamente Discretamente Quietinho, quietinho Como que chega quietinho Que essa moto Chega quietinho O caralho Chega quietinho Não Faz função O bagulho Que vem Que vem Falando pra você aqui Pô, olha lá Os zetski Mano Os caras Só no zetski Louco Não, calma Calma Não atravessar agora não Vamo ver Vamo ver ali Vamo ver Vamo ver Vocês vejam o que vocês quiser Os caras ali Na caçamba Tomando uma Vida boa Vida boa Caralho 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 Olha lá mano Olha a felicidade do povo Tio Ah mano Todo mundo aqui é feliz Né véi Um se diverte de moto Outro se diverte de carro Porque os caras se divertem Nadando Né mano Ah Vamos lá o caralho Assusta todo mundo Essa porra Tamo indo embora Tio Tamo indo embora Vamo que vamo Já começou outro vídeo aqui A câmera anda cortando os vídeos Vem que vem Vem comigo Vem comigo É isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado mesmo Todo mundo que tá aí acompanhando Tamo junto até o final Vemos no comando Sempre Muito obrigado a todos Planessa hein Tome corte aqui antes de eu ir Agora eu fui hein Falou Fui